Também passar pra vocês com relação ao estádio do Flamengo, que o Landim já esboçou aí o nome do estádio, batizando aí o novo nome do estádio. Tivemos aí um jornalista, inclusive, segundo o Bola VIP aqui, Renato Maurício Prado. Renato Maurício Prado falou que surgiu a hipótese que o Flamengo gosta do terreno no gasômetro, perto da rodoviária do Rio de Janeiro. Minha fonte me garantiu que existe, é um terreno do governo federal, ali seria sensacional porque está a dois quilômetros do Maracanã. Não sei qual o terreno e as dificuldades pra receber essa concessão. É o local predileto da diretoria do Flamengo que decidiu ter um estádio. E aí ele fala ainda aqui, ainda segundo o Renato, a diretoria tem vontade de homenagear seu grande ídolo ao batizar o estádio. Mas ainda há um empecilho, o nome seria Zico. Mas os naming rights valem também uma grana preta. Por mais que quisesse homenagear Zico, tem que vender os naming rights. Aí não tem jeito, o Flamengo vai ter que fazer o naming rights. Então por mais que queira dar o nome do estádio, Arthur Artunos Coimbra, depende também da questão do naming rights. Agradecer você que está com a gente aqui até agora, sempre nos dando muita audiência. A gente falando dessas questões aí, das decisões de mata-mata do Flamengo, seja a Copa Libertadores, seja a Copa do Brasil, também de mercado da bola. E o seu comentário é muito importante. Lembrando que você tem 5% de desconto utilizando o cupom PAPA nas lojas espaço, rubronegro.com.br e loja.flamengo.com.br, 5% somente online. E também nas lojas físicas aqui nos Estados Unidos, na loja de Orlando, na São Rubro Negro e Orlando, você tem 5% utilizando também a indicação do paparazzo. Chega lá, fala que veio pelo paparazzo, você tem 5% na loja de Orlando, que fica ali na International Drive. Eu também lembro você, que já tem pacote para a Guayaquil, se o Flamengo por um acaso não chegar, bater na madeira. Hoje eu estou com a madeira aqui, bater na madeira. Ela começa a latir. Se o Flamengo não chegar, você tem como retornar com crédito de viagem. Você pode pedir o mesmo valor em crédito de viagem, e aí você garantir presença já caso o seu time chegue. Então você consegue garantir presença e trocar por crédito de viagem se não chegar. O Flamengo vai chegar. O Flamengo vai chegar. Se Deus quiser. E aí também tem viagens por todo mundo com o desconto do paparazzo rubronegro. Você pede o desconto do paparazzo aí no WhatsApp, que está aí no chat fixado e no comentário fixado, sempre aqui com vocês. Também lembro você que o Grupo Sunset está apoiando sempre o nosso canal. Então são 25 anos de excelência no serviço de vigilância, segurança, portaria, limpeza. E você que é síndico tem aí um descontão do paparazzo rubronegro também. Procure eles e fale que vem indicado pelo paparazzo e coloque a Sunset para trabalhar no seu condomínio e fazer um serviço de excelência. Muito obrigado. Saudações rubronegras. Isso aqui é Flamengo. Se inscreve no canal, aciona a notificação no sininho, deixa aquele like maroto no vídeo, se inscreve lá no Benja também, que você não vai se arrepender. Valeu!